Bom, galerinha, ontem vocês não bateram a meta de 20 mil likes, então eu conversei com a Sarada E ela falou que se você pedir que pegar, ó, 13 mil likes, ela aparece em todos os vídeos, galera Mas, mano, tem que bater a meta, galera Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece E que gosta de Boruto, de Saruto, né, galera Porque, meu, pra deixar muito like pra gente bater essa meta também Se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você recebe todos os vídeos na sua box também E se você deixar o like, o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos Ele sempre vai te entregar, galera Se sair o vídeo, você já vai recebendo o seu celular, tá ligado? Então, mano, ativa a notificação, se inscreve no canal e deixa o seu like, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau Ai, por que que o tio Sasuke tem que marcar o treinamento tão longe da vila? Ai, tá, deixa eu parar aqui, comer um pãozinho, que eu preciso tá com força pra esse treinamento, né Ele falou que vai ser o treinamento mais difícil da minha vida Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui já? Ai, meu Deus do céu Tá, então hoje que eu vou meio que juntar o meu Bia com o meu T-Siga Junto com aquele chakra do poder, né O que que será que vai resultar isso, tá? Deixa eu chegar aqui Tio Sasuke, cheguei! Ah, o senhor só chegou agora, então Ah, eu dormi até tarde, tio Sasuke Ai, eu não acredito nisso, que você demorou tanto assim pra chegar Senhor Boruto Meu Deus, não precisa me atacar também, tá ficando louco? Não, mas você chegou tarde Tá, hoje a gente começa o seu treinamento, tá? Ah, é porque... Ah, eu não ia falar isso, não Tá, tá, vamos começar o treinamento O que que você ia falar? Nada, nada Fala! É porque eu tive que ficar um tempo com a sarada, né, tio Sasuke? Que foi? Ai, meu Deus do céu! Você querendo fazer isso? Fazendo o quê? Querendo abandonar o seu treinamento, você não tem vergonha na cara, não? Mas eu não tô querendo abandonar o meu treinamento Você faz... Como é que eu posso falar? Você promete pra mim que vem treinar E depois não vem? Ai, meu Deus do céu, você já percebeu Que a cobrança dos dois lados de mim Seu, da sarada, do saruto, do araome Ai, meu Deus do céu, a minha cabeça Fica muito cheia de coisa Tá, muito bem Então hoje a gente vai começar a entrar seu poder, tá? Tá, o que que eu tenho que fazer? Concentra seu olho, vai Ah, meu Deus do céu Concentra o quê, tio Sasuke? Concentra seu olho, vai Tá Anda, pensa na sua família Tá, eu tô arranhando aquela... 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 Isso Simbola... Só que uma coisa, só que uma coisa O quê? É... Você tem que pensar na sua família sendo derrotada pelo Kawaki Por que que eu pensaria na minha família sendo derrotada pelo Kawaki? Vai, ai... Calma, calma, calma Por que que eu pensaria na minha família sendo derrotada pelo Kawaki? Meu Deus Meu Deus, o que que você tá fazendo? Ai... Ai... Tio Sasuke, por que que eu pensaria nisso? Boruto, olha o que você fez Olha esse, Boruto Meu Deus do céu Esse é o poder, então, do fruto do poder junto com o meu olho? Eu acho que é Tá Meu Deus do céu Peraí Calma O que que você tá fazendo? Sabe que eu consigo voar, né, tio Sasuke? Sim, mas só que é pra você fazer as coisas rápido, senão você demora mil anos Ai, meu Deus do céu Tá, o que que será que eu consigo fazer com isso? Ah, muito bem Agora vamos implementar mais agora Agora imagina que o Kawaki está matando sua família agora Matando mesmo Não, 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 não Não, 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 não Ele nunca vai fazer isso comigo E com ninguém que eu amo Nunca vai fazer isso com ninguém que eu amo O que que você tá fazendo? Parabéns Caramba Eu sabia que você ia conseguir Agora pensa mais ainda Pensa que agora estão morrendo na sua frente Vai Não, Tio Sasuke, isso é muito pra minha cabeça Isso, isso, isso Muito bem Ai, seu poder tá muito alto Tá muito alto Mati Sasuke, eu tenho que transformar esse olho em alguma coisa Se ficar assim eu só vou conseguir destruir Eu sei Então é isso que eu tô testando agora Pra ver se seu olho está pronto pra evoluir Meu Deus, e agora o que eu faço? Agora você... Eu vou fazer uma coisa Já que esse olho eu preciso de uma descarga elétrica Fica parado Você vai fazer um Shidori Ho Chi Minh Vou Sério isso? Bem do seu olho Sério isso? Seu olho Vai Você tá preparado? Mais ou menos Vai, pode ir Tio Sasuke ganhou o olho Realmente tá começando Calma, eu tenho que pensar em coisas boas Senão o olho vai transformar num olho ruim Pai, pensa, 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 pensa Minha família Minha família Tio Sasuke Meus filhos Meu Deus Boruto Olha o que você fez Meu Deus, o meu olho Cuidado, Boruto, atrás O que, o que, o que? Olha o que você fez Meu Deus Isso tudo foi por causa do olho? Sim Tio Sasuke O meu olho tá doendo muito Que olho é esse? Deixa eu ver Que tipo de olho é esse? Peraí, me fala uma coisa O que você vê que eu tô sentindo? Você? É Você tá meio que Desesperado Não sei Alguma coisa do tipo Ai, meu Deus do céu Por que você tá tão desesperado? Tio Sasuke O que tá acontecendo? Eu sabia que era isso mesmo O seu olho O que que tá acontecendo Tio Sasuke Na sua vida? Você despertou o Jogan Ah O Jogan? Sim E Ah Meu Deus Eu já ouvi falar isso Esse não era um olho Há muito tempo atrás Que eu conseguia Me recativar em volta Sim Sim, esse mesmo Mas por que que ele virou A sua agora de novo? Ai, meu Deus Não sei Mas pelo menos Ativou de novo esse olho Mas Olha só O que? Você sabe o que que é esse poder, né? Ah, eu era muito jovem Quando ele começou a ativar Tio Sasuke Eu sei Eu já pesquisei sobre isso E o que que ele faz? Essa fusão desse poder É o seu Byakugan Mudindo com o seu Com Com as emoções E O seu DNA De Uzumaki Entendeu? Então Você tem uma certa habilidade De saber as emoções Das pessoas Lembra que o Naruto Era muito bom nisso, né? De saber se as pessoas Estavam ruins Se ela estava triste E mudar elas Lembra? Sim Então eu tenho isso Agora também Sim E você pode também Ver chakras De outras dimensões E até ligado Com os outros Tsutsuks Então eu consigo fazer Muita coisa Com esse novo olho Sim Mas Imagina Será que o Saruto Pode ter possibilidade De ter também? É bem provável Ele é meu filho, né? Então Meu Deus do céu Eu estou me sentindo Mas sei lá Estou me sentindo Mais pesado de Sasuke Não sei Lógico É muita energia, né? Não sei Olha isso Eu não consigo pular tão alto Cuidado, cuidado É muita energia Cuidado Ai, mas eu tenho que conseguir Aprender a controlar Esse olho de Sasuke Por que é tão difícil? Meu Deus Cuidado, cuidado Cuidado Você pode descontrolar Meu Deus Então esse olho Realmente liga dimensões Eu consigo Meu Deus Se o Sasuke Se eu quiser Será que eu consigo ver Os pontos de chakra de você Seu? Talvez Tente olhar bem Olhe fixamente Vai Eu acho que eu não consigo ainda Eu acabei de despertar ele Completamente O Sasuke Dá uma olhada Ai, é meio difícil É meio difícil É difícil Eu tenho que aprender A controlar esse olho Como eu consegui aprender A controlar o TCA Aquela vez Meu Deus do céu Mas você consegue Identificar pontos fracos Das pessoas já? Ponto fraco? É Imagina o meu ponto fraco Vê se você consegue notar O seu ponto fraco Psicológico, né? É, pode ser Hum Digamos que É dois filhinhos seus Tipo O Izuni E a Sarada E também Todo mundo que você gosta Tipo Meu pai É Isso mesmo Eu É Ai meu Deus do céu Se você esquecer Esse olho Esse olho pode ser A salvação que a gente precisava Porque agora eu consigo rastrear todo mundo Só pelo chakra dele Pois é, então Tá Então a gente Vem comigo Vem comigo, Boruto Vem comigo E essa bagunça aqui? Ah, você que fez, né? Ah Beleza E agora Agora eu tenho que limpar tudo Lógico Beleza Tá, onde a gente vai? Limpa tudo aí Ah, verdade É muito grande isso aqui Pra você limpar Eu vou conseguir Eu vou conseguir É muito grande Eu tô falando Eu vou conseguir É muito grande Eu falei que eu vou conseguir limpar tudo isso É muito grande É muito grande Eu tô falando Eu vou conseguir Como eu tô conseguindo fazer isso? Eu vou conseguir Você conseguiu Você conseguiu boa parte já De sugar as coisas Eu vou conseguir tudo Muito bem Muito bem Muito bem Pai, Pai Boruto Você consegue Você consegue Caramba, você Não, impossível, né? Você consegue Você consegue Eu vou conseguir Eu vou conseguir Meu Deus do céu Acho que não é tanto, hein? Tio Sasuke Tá vendo isso daqui? O quê? Isso daqui é uma esfera É, então Será que? Não Não pode ser Será que pode ser? Não Não Impossível Sabe o que eu tô falando, né? Sim Do quê? Você tá conseguindo fazer Mais ou menos Quilíbrio o poder, não é? Mas esse material Não é tão resistente Quanto o seu Não, não Ele não pode ser tão poderoso Tio Sasuke Mas eu acho que sabe O que pode ser? Isso daqui pode ser Elemento Terra Talvez Será? Talvez seja isso Mas Não duvido nada de você Tá, agora Vamos voltar pra casa Vai, Tio Sasuke Depois eu limpo essa bagunça Meu Deus Então esse olho Tio Sasuke Eu posso ficar muito mais forte agora Depois eu chamo o Izuni Pra consertar com o estilo madeira dele O Izuni sabe o estilo madeira? Volta aqui O quê? O Izuni sabe o estilo madeira Porque foi sem querer Que uma vez Ah, eu tenho que te falar Mas Uma vez o Orochimaru Ele foi visitar o Orochimaru Sozinho, né? Escondido E Orochimaru, né? Propôs Ah, vou te dar um pouquinho de poder Ai, meu Deus do céu E ele implantou Uma célula do Hashirama nele Então ele é um Uchiha Com células do Hashirama É Tipo Madara É É que nem o Madara Não pode deixar ele irritado Entendeu? Você já viu o Izuni irritado? Já Ele não é legal Não é nem um pouco legal Ah, já falei sobre o Zedotensei Ah, deixa quieto Kiyadutensei Deixa quieto Kiyadutensei Ai É que tipo Tem alguns Zedotenseis Que tão Surgindo Perto da vila Sério? Sim E por que você não me contou? Ai E um deles Sabe quem que é? Quem? Você sabe quem é Izuna? Izuna Parece o nome de Uchiha Isso Então O irmão do Madara Lembra? Ai Eu já li isso nos livros Foi o segundo Hokage Que matou ele, né? Sim Então Eu vi ele esses dias E ele é poderoso? Muito Você não tem noção Parece que Ele surgiu Só que tipo Com os mesmos poderes Só que Duplicados Entendeu? Mais fortes Meu Deus do céu Se você quiser ajuda Pra esse tipo de missão Você me chama Tetsuo Sasuke É lógico Eu vou chamar você Porque eu preciso mesmo Eles são imortais Eu matei eles Mas eles reviveram Eu preciso saber a fonte Dessas pessoas Você sabe Você tem que achar Quem tá fazendo O Jutsu, né? Sim Senão eles vão ficar Pra sempre, né? É Então eles vão se recompor Tem que fazer igual O seu irmão Na guerra ninja Tetsuo Sasuke Sim Tá Tetsuo Sasuke Só mais uma dúvida Hã? A Sarada Ela tá meio que Desconfiando realmente Que a Karen É a mãe dela? Tá Eu falei pra você Ontem Sobre aquilo Por causa que ela desconfiava Sabe por quê? Hã? Porque o senhor Sabe aquele Aqueles amigos meus Que eram da Katsuki também Lembra? Ah Aquele que tinha a Samihada lá Suigetsu Sabe, né? Sim Então Ele lá no esconderijo dele Ele sem querer Colocou o cordão umbilical Pra fazer a amostra de DNA Da Karen, né? Só que na verdade Aquele cordão umbilical Não era da Karen Era da Sakura E Ele acabou confundindo O que era a A Karen É a mãe da Da Sarada Mas na verdade É a Sakura A Sakura é realmente A mãe da Sarada? Sim Ai meu Deus Que alívio Então posso contar pra ela Essa história? Pode, pode Ai meu Deus do céu Agora fiquei mais aligado Porque Eu prefiro a Sakura, né? Eu também Eu também Porque é Lógico, né? Eu também saberia disso Não é meu Deus do céu Como eu não saberia disso? Ai O que eu faço? Que vem aqui O que? Cadê você? O que? Cadê você? Tô aqui Aonde? Aqui, ó Eu aqui, ó Só mais uma pergunta Você Ficava com as duas Ao mesmo tempo? Não Seu Sasuke Que é o cachorro Ai A Karen que vinha atrás de mim Não era eu Eu vou contar pra trás agora Hã? Vou contar pra trás agora E passar a Sakura agora Não, tu volta aqui Tô indo lá agora Tu volta aqui Tô indo, tô indo, tô indo Tu volta aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau tchau